25 25 Ele vai chorar E ele vai chorar E ele vai chorar É 25 a 25 Olha o 25 aí, gente 25 a 25 Tem alguém que sabe aí Tem alguém que sabe aí É 25 a 25 E quem não aguentar 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 O 25 todo mundo está gritando É 25 a 25, é 25, é 25 É 25 É 25, é 25, é 25, é 25 É 25, é 25 É 25 O povo todo está gritando É 25 O povo todo está gritando E diz e diz assim É 25 a 25 É 25 a 25, é 25 É 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 25 É 25, é 25, é 25 É 25 É 25, 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 é 25 Vinha pegar a sua encada de primeira E a da sua corroseira confiou no coração Eu nasci e fico perto de oração Não é o seu olho grande que vai puxar meu filho É nós, é nós, é nós, depois de nós, é nós de novo É nós, é nós, depois de nós, é nós de novo É nós, é nós, é nós, depois de nós, é novo Puxa aí, menino! Obrigado, meu Deus! Chega de menino! É nós, é nós, é nós, depois de nós, é nós de novo É nós, é nós, depois de nós, é nós de novo É nós, é nós, depois de nós, é nós de novo Vinha pegada sua encada de primeira E a da sua corroseira confiou no coração Quando eu nasci e fico perto de oração Não é o seu olho grande que vai puxar meu filho É nós, é nós, é nós, depois de nós, é nós de novo É nós, é nós, depois de nós, é nós de novo É nós, é nós, é nós, depois de nós, é novo Puxa aí, menino! Oh, pizazinha dos cacentos! Vamos dar um abraço especial, Menezes Tu! Valeu, garoto! Só de passeio pelas cidades do Brasil Sendo mais pequenas Seria em menino 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 Rigo Olha, bem Olha, bem O que é mais É o resto da boa